Olá, está em debate aqui no Senado Federal a tipificação do crime de terrorismo, no momento em que se discute também a tipificação do crime de vandalismo, ou seja, estamos tendo aqui na casa o confronto de dois debates, um sobre um crime e outro que diz respeito a essas manifestações crescentes desde junho do ano passado, onde os episódios de violência estão cada vez mais frequentes. Nós vamos conversar agora com o Senador Eduardo Suplicy sobre o tema. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Em alguns momentos no plenário nós já vimos a discussão e a preocupação dos parlamentares em se tipificar o crime de terrorismo sem comprometer a liberdade de expressão do cidadão e dos grupos. O senhor acha que a liberdade de expressão está correndo esse risco nesse debate? Apesar da Tânia, acho que nós precisamos muito tomar cuidado e sermos prudentes na definição de cada um dos danos que, porventura, grupos ou pessoas possam estar causando, seja a seres humanos ou ao poder público, instalações do poder público ou mesmo instalações privadas de quaisquer tipo de empresas, bancos ou até observamos lojas, até bancas de jornais que chegaram a ser destruídas ou sinaleiros de trânsito. Enfim, o mais grave foi, por exemplo, quando se atingiram com jornalistas, como o caso de Santiago Andrade, o jornalista da TV Bandeirante, cinegrafista, que acabou sendo vítima da explosão de um rojão na cabeça dele e veio a falecer um fato da maior gravidade. em que medida estas depredações, que eu absolutamente condeno e acho que não podem continuar e poderiam ser definidos como atos de terrorismo, eu acho que nós precisamos aqui pensar muito bem a respeito e, sobretudo, ter este cuidado. A definição do que pode e não pode ser feito precisa levar em conta a importância da liberdade de expressão e também a recomendação que acho que cada um de nós que interage com a população, sobretudo os jovens e nós cidadãos, eu como pai que sou parlamentar e tenho uma experiência de vida que acredito possa ser respeitada, eu tenho toda a disposição de me encontrar com os jovens, inclusive desses que estão realizando essas manifestações e cometendo abuso, para dizer a eles, vejam bem os exemplos da história. Nós tivemos exemplos de pessoas como o Leon Tolstoi, que no início do século XX escreveu uma carta para os indianos que foi parar nas mãos de Mahatma Gandhi, quando este era um jovem advogado na África do Sul, onde ele sugeria aos indianos que lutassem pela sua independência, mas por meios da não violência. E esta foi uma causa abraçada por Mahatma Gandhi de uma maneira brilhante e ele... Transformadora, né? Transformadora, e ele, através de ações comoventes que significaram, inclusive, algumas greves, algumas paralisações, manifestações e até mesmo a greve de fome com o seu sacrifício e empenho pessoal, acontece que ele comoveu a Índia, o mundo e o próprio Reino Unido, até que em 1947, a Inglaterra e o Reino Unido concederam a independência à Índia. Ora, estas lições foram um dia aproveitadas por um outro personagem de extraordinária importância na história, pois, após a Grande Guerra Mundial, nos Estados Unidos e América, afloraram os sentimentos pelos direitos civis, pelos direitos iguais de votação, que eram negados aos negros, não é? E, sobretudo, ali nos Estados do Sul, onde aos negros era impedido, não lhes era permitido, estar até no mesmo lugar que os brancos, dentro dos ônibus. Nos banheiros, havia os banheiros para os brancos e para os negros. Os restaurantes também eram... Nos bons restaurantes, era só para brancos. Nos hotéis, nos motéis, muitas vezes, se excluía o direito de os negros ali se hospedarem e assim por diante. E acontece que a consciência dos negros foi ficando tão... com um sentimento de muita braveza, de assertividade, a ponto de alguns terem se organizado, por exemplo, nos chamados Panteras Negras, the Black Panthers e outros grupos que se organizaram e que, em alguns momentos, passaram, no início dos anos 60, a destruir e fazer manifestações violentas. Por exemplo, incendiaram quarteirões de Detroit, de Chicago, de São Francisco, de Los Angeles. E eis que, então, um jovem pastor luterano, Martin Luther King Jr., aprendendo muito das lições de Leon Tolstói, do exemplo de Mahatma Gandhi, resolve conclamar o povo a realizar as marchas pelos direitos civis, pelos direitos iguais de votação. e, uma após outra, nas cidades norte-americanas, e seja ali em Alabama, em Carolina do Sul e tantos outros... Bom, foi um movimento que tomou corpo... E foi tomando conta até que, um certo dia, Martin Luther King Jr. conclamou a todos os norte-americanos que quisessem se aliar a esta luta para virem à sede da capital, Washington, D.C. E, diante do monumento de Abraham Lincoln, num gesto simbólico, no dia e no ano em que se comemorava os 100 anos da abolição da escravidão, portanto, tendo um significado fantástico, ele conclamou a todos se juntarem ali numa enorme manifestação. O presidente John Kennedy, preocupado, chamou Martin Luther King e falou Cuidado, não traga esse povo aqui, eles vão queimar, destruir a capital. Não, pode estar certo que nós vamos fazer uma manifestação pacífica. E eis que, ao longo daquele dia, foram se reunindo diante daquele monumento tão belo, e circundado por um grande lago assim, mas tinha 250 mil pessoas. E ali se reuniram artistas, cantores e grandes lideranças em defesa da luta pelos direitos civis e que foi concluída por aquele pronunciamento tão belo, I have a dream, eu tenho um sonho, de Martin Luther King Jr., onde ele diz, nós precisamos estar conscientes daquilo que precisa ser modificado e sem estar tomando do chá do gradualismo, daquelas pessoas que dizem, ah, com o tempo as coisas serão transformadas, porque, se nós não fizermos essas modificações imediatamente, a América vai viver um novo verão abraçador. Mas não vamos também, e aí ele conclamou a todos, os negros e os brancos que estavam lá juntos, nós não podemos estar tomando do cálice, do veneno, do ódio, da guerra, da vingança. Vamos sempre confrontar a força física com a força da alma. E conclamou a todos de realizarem ações muito fortes assertivamente e com uma oração tão bela que foi mexendo muito com todas as pessoas. E até o dia que pudéssemos todos, disse ele, sentar juntos na mesa da fraternidade, sejam os netos dos donos de escravos com os netos dos que haviam sido escravos e assim por diante. Ora, aquele pronunciamento foi uma demonstração de tal força e aquele discurso que, pouco tempo depois, o Congresso norte-americano aprovou a lei dos direitos civis e, posteriormente, a lei dos direitos iguais de votação, que foram, então, sancionados pelos presidentes John Kennedy, que, infelizmente, veio a falecer no final daquele ano de 1963, mas depois pelo presidente Lyndon Johnson. Por que eu recordo isto? Porque eu quero transmitir aos black blocs, aos anônimos e tudo, e me disponho a estar dialogando pessoalmente com eles, para que, quando saiam às ruas, não se vejam, assim, ameaçados de estarem colocados com uma gravidade de pena se, eventualmente, resolverem estar realizando mal a outros seres humanos, a estarem jogando bombas, molotovs na direção de policiais militares que estão lá para tentar coibir que haja qualquer violência e que também procurem não causar danos, até mesmo, digamos, a uma banca de jornais cujo dono é uma pessoa de propriedade modesta, ou mesmo, digamos, ali no Rio de Janeiro, no metrô, como quando nós vimos catracas sendo destruídas e instalações do metrô ou instalações públicas às portas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro ou da Prefeitura Municipal de São Paulo, que tentaram arrombar, ou então, até as sedes de bancos brasileiros ou internacionais, ou mesmo de casas de lanchonetes e tudo, porque... Não é assim que se constrói. Não é isso que... E procurem se inspirar nesses exemplos da história da humanidade. É perfeitamente possível, e eu quero lhes assegurar, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad... Senador, nós temos que encerrar. O governador Alckmin, a presidenta Dilma, seus ministros, eu me disponho a ajudá-los no diálogo com essas autoridades para que possam ser efetivamente ouvidos. Então, toda a força às manifestações, mas pacificamente e de tal maneira que nós não estejamos aqui precisando estar tanto incomodados com... Agora vamos criar uma lei anti-terror e tudo. A minha ênfase, querida Tânia, é de conclamar este jovem, sobretudo, a realizar as manifestações com toda assertividade, criatividade e força. E quanto mais eles fizerem por meios da não-violência, mais e mais vai acontecer a força dessas demonstrações. A exemplo do que aconteceu, por exemplo, e eu participei tanto do movimento pela direita já, com mais de um milhão de pessoas na rua, do movimento por ética na política, o primeiro em 84, o segundo em 92, quando conseguimos transformar o Brasil. Então, se eles querem melhoria da educação, dos serviços de assistência pública, melhoria do transporte público, para que não seja demorado, para que seja mais barato... De uma forma pacífica. E que eles vão ter todo o nosso empenho e força. Eu sou solidário a eles. Pronto, vamos encerrar anunciando o senador Suplicy, porta-voz dos insatisfeitos, um facilitador desse diálogo, né, senador? Então. Obrigada pela sua presença, senador, e pela sua atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Hormann e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800-612211 ou acesse www.senado.leg.br.tv Até a próxima.